Olá, eu sou a Ângela Bizantunes, educadora do Instituto Palmo Freire e estou aqui para reiterar, recomendar a leitura de Moniteza de um Sonho. Eu tive o privilégio de fazer o prefácio deste livro e eu me lembro da sensação que eu tive ao final da leitura. É um livro que renova a esperança que resgata em nós o sentido do trabalho do educador. Moacir Gadot conviveu com Paulo Freire e trata também uma das temáticas caras a Paulo Freire que é a autonomia. Moniteza de um Sonho aborda também a questão da autonomia. Quão importante é nós, educadores, sermos sujeitos do processo educativo, não perdermos o sentido do nosso trabalho. E para o educando também, ser sujeito do processo educativo. Para isso é preciso de autonomia. Diariamente temos sido bombardeados com notícias, ações que nos fazem esmorecer, às vezes perder o sentido do nosso trabalho. Estamos no início do ano letivo, tempo de pensar planejamento, de pensar o que virá. Boniteza de um Sonho resgata o sentido do nosso trabalho, resgata a importância da autonomia, a importância de a gente refletir junto, se mobilizar e continuar na esperança da construção de uma educação com qualidade social. Baixe o livro, Leia, ele renova a esperança. Um bom planejamento para 2017. Um abraço.